E aí galerinha que acompanha o canal EA Games, tudo tranquilo? Bom, estamos aqui na nossa série Moody Farm, hoje eu estou aqui com o Apex Gameplayers E aí galera, só de boa? O canal dele vai estar aí na descrição, se vocês quiserem passar lá E o que a gente vai fazer agora, Tainan? Vamos descer aí para ver qual é as tarefas do dia, né? É Só o becão Pode abrir aqui, está aberta a porta? Pode abrir aí, está aberta, vou destrancar aqui Aí, pode entrar Opa, beleza, bora lá então, né? Tudo bom? Opa, bom Então vamos Então estamos aqui Onde é o caminho aqui mesmo? Vai reto aqui para pegar Temos que pegar o bitrem lá, a gente esqueceu Então vamos que vamos Estamos aqui na Land Rover do Tainan, rapaz Ostentação Só o ouro, rapaz Vamos meio devagar aqui para não sujar, né? É, esse atoleiro aqui choveu muito ultimamente aqui, ó Está tudo alagado os campos, rapaz Pois é Pois é Então é isso aí, galera Esse mod vai estar aí na descrição No packzinho É Estou deixando ele aí em todo episódio Está deslizando, velho Tainan está fazendo barbeiragem aqui, ó Caralho, velho Caralho, velho É por causa da chuva, moço Ah, estava vendo aqui no pneu Ah, beleza Estava cheinho Eu pensei que tinha furado Olha para você ver, velho Nossa O Tainan está barbeirando, hein? Então, galera Deixa aquele like aí Se inscreva no canal se você não for inscrito E compartilha aí Para estar ajudando aí a galerinha do canal EAA Ela está crescendo Então para aí atrás do bitrem ali, Tainan É, chegamos com estilo, hein? É, só no zerinho aqui É aqui mesmo? Pode parar aí Você quer ir pilotando o bitrem ou eu vou? E lá, Tainan Vai lá então que eu vou na caminhonete aqui O pessoal já viu bastante aí o bitrem Pode pegar lá Nossa, Scania 124G Enquanto isso, vou mostrar um pouco do mod aqui para o pessoal, ó Olha que massa Dá para abrir o vidro Abre a porta Desse lado também Aí se eu não me engano É, se eu abrir a porta traseira aqui, ó Então, mod bem legal O capô E está aí na descrição, beleza? Para você que quiser baixar ele Então, bora lá, Tainan? Vamos, pode puxar a fleca aí que está na pressão de bitrem O que é que nós vamos estar colhendo hoje? É, o que? Hoje? Vamos fazer uma colheta de... Alguma coisa? Vamos fazer uma colheta de canola, rapaz Tem uma canola ali que está... Opa, então, bom Vai acabar estragando Porque está chovendo muito aqui nessa região ultimamente E... Alagou lá uma parte do campo É meio piscoso, né? Deixar Pois é, rapaz Alagou uma parte do campo lá e está... Acabou perdendo uma parte da colheita lá Então, vou estar indo aqui Depois você chega aí Vou... É só... É só seguir reto Eu travi Meu ping, cara Está travado Está a mil Pois é, ué Essa internet aqui do Brasil é... É tenso Mas... A lenha, né? Não dá certo, não Estou chegando aqui na lavoura já, Tainá Aí vou começar a colheita Beleza Meio bugado, hein? Ó, rapaz Pontezinha de madeira aqui, hein? Cuidado, hein? Ah, galera A gente tirou o mod drive control Meu, meu caminhão está tirando sozinho, velho Eita Rapaz, Land Rover está patinando aqui no... No lamaceiro, hein? Ó Já sujou, foi tudo Então esse lamaceiro aqui é novo Então esse lamaceiro aqui é novo A gente sempre estava mostrando para vocês só aquele outro lá Então, ó, esse aqui, ó Esse aqui que é brabo Pode ver que está patinando aqui já, ó Passar aqui agora para vocês, ó Ó, rapaz Você pegou o prato de quê? É só vir reto Deixa eu ver onde é que eu estou Só vir reto É Rapaz, passei no atoleiro aqui Cobriu metade do carro aqui, hein, Tainá Tem que lavar depois Meu Deus Essa chuva está brava aqui, hein Ó, o Macei Fercel também está cheio de lama, hein Ah, boa cara Aham Eu vou parar o carro por aqui Vou lá pegar a coletadeira Chegando aqui Rapaz, olha só como é que está a lavoura Formou foi um rio aqui, ó Meu Deus, eu estou andando devagarzinho com medo do caminhão escorregar, velho Então bora colher essa lavoura aqui antes que estrague aí a colheita, né É, Lucas, e o caminhão já ficou de primeira, hein Já atolou aí? Não aguentou, não Deixa ele aí, depois a gente desatola ele Consegui Consegui Então eu vou começar a colheita aqui, Tainá Depois você Rapaz, só o barro, cara Você é louco Pois é, ué Coletadeira aqui quase não dá nem pra ver mais a marca dela Vem pegar outro coletadeira Deixa o caminhão ali atrás Você é louco, velho Até eu atolhei aqui, ué Já, pê, velho Traciona a botina aí, rapaz Beleza Tô passando aqui no meio da água Pra Então, galera Eu tô aqui na câmera externa pra tá mostrando aí pra vocês o mais, o mapa, né É um mapa bem bacana, né, Tainá Muito top, velho Um dos mapas melhorzinhos aí pra jogar Daqui um dia, eu espero que saia, né, pro farm 17 Esse mapa também Esses mapas modificados são muito show, velho Demais, velho O pessoal agora tá metendo atoleiro nesses mapas Pois é Querem complicar a vida da gente Aí chove esse atoleiro aí, então Enfim Aí tem que lavar implemento toda vez que usa Pois é E o bom dessas lavouras aqui Que tem curva de nível, né Aí fica mais real Tá, então ficou boa, hein Pois é, ué Ó o Tainá lá no fundo lá, colhendo Então, galera Naquele esquema, né, Tainá Vou dar aquele corte Na hora que a gente estiver terminando A gente volta Hum, nós volta É isso aí, galera Terminou a colheita, né, Tainá É, terminamos aí com muito custo Mas terminamos Agora Carregar aí a colheitadeira Passa aí E guardar, né É, ué Passa aí com a base Vou fazer dinheiro Esperar a promoção pra gente vender, né Então, Tainá Marcei Ferri que sou, né, Tainá Sempre, né Sujo de barro Tá top, hein Top, hein Então eu vou ali pro Pra parar isso Pra carreta ali Pra ir Você descarrega lá depois, beleza? Ah, beleza Vamos lá Tá aqui nosso bitrenzão E a gente já viu ali uma lavoura pra depois fazer silagem, né, Tainá Tem um milho plantado ali Isso Aham A Scania também tá sujona, passou no barro Cuidado, hein Então passa aí do lado Descarrega E vou levar lá pra fazenda Já vou alonar aqui a primeira carreta Pronto, já joguei a lona aqui em cima Já tô marrando aqui pra você Então bora lá, né Pega aí o tratorzinho e siga-me Vamos Eu não vou passar nessa toleira aqui Porque a Scaniazinha tá carregada Vai ser difícil Aí é ruim, né Então vamos levar aqui pro nosso silo E vamos, e vamos Então, Tainá Aqui o terceiro O primeiro silo aqui tá com cevada O segundo tá com milho E nós vamos colocar essa canola aqui no terceiro silo aqui, ó Coloca no terceiro É Só que aí tem um porém A gente tem que soltar o bitrem e colocar parte por parte Senão não vai Não, não dá certo Aí a gente sobe aqui de réu nessa plataforma aqui, ela abre Aí a gente descarrega Aí a gente descarrega Muito top esse silo Todo cromadão, né É E o bom é que ele lembra do 17, né Que vai ser limitado Vai ter a quantidade pra você colocar no silo Aham Então aí aqui a gente já colocou Descarregou a primeira carreta Vamos descarregar a segunda E depois falar pro funcionário ir lá buscar as boletadeiras, né Ah, é mesmo Depois dá um jeito de trazer ela na prancha Ou até mesmo no negócio O bom é trazer ela na prancha E que não atola, não estrada Tchau Então aqui descarregamos a última parte É filé, hein Vê ela subindo Pois é, o braço hidráulico E o bom é que ele fecha sozinho, né Pois é Então, Tainan Vamos terminando esse Mais esse episódio aqui dessa série, né Isso aí Quer mais episódios? Só deixar aí nos comentários Então Matos diferentes? Alguma coisa? Isso aí Então o canal do Apex Gameplayers Vai estar aí na descrição, né Passem lá E se inscreva E também qualquer coisa que não achar É só colocar aí Youtuber Youtuber.com Barra Apex Gameplayers Vai aparecer lá de primeira Isso aí E o meu também vai estar na descrição Passem lá Dê uma força pra gente Nós vamos encerrando esse vídeo por aqui Até a próxima, galerinha Falou Tchau 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 Obrigado.